O Nate começa a conversa dizendo que é isso, você é muito linda e em seguida pergunta o nome dela e como ela não responde, ele diz que o nome dele é Nate mas ela fala que tem namorado ele fala que só precisa de dois minutos e que ele é novo na área e que ela poderia mostrar o lugar pra ele ela diz que não e pede desculpa ele fala que se ela não tivesse nenhum interesse não teria apertado a mão dele e em seguida pede o número dela e ela responde dizendo quem sabe eles possam se ver por aí então ele deseja um ótimo dia pra ela e quando ele a vê voltando ele fala que isso chega a ser engraçado e ele pergunta o que está acontecendo ela pergunta porque ele está indo embora tão rápido e já ele pede pra ela dar a volta e quando ela se aproxima ele pergunta se está tudo bem e ela diz que está tudo bem ele fala que já estava indo embora porque ela disse que tem namorado e também porque ela parecia estar com pressa ela fala que não tem namorado e já ele diz que ela parecia estar com pressa ela fala que não está com pressa e que voltou porque ela gostaria de sair com ele e ele pergunta se ela gostaria de sair com ele e ela diz que sim ele pergunta porque só agora e diz que ele tentou conversar com ela mas que ela não parecia estar interessada e depois que ela pede desculpas pela maneira que ela falou com ele, ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela não parecia estar interessada nele e ela diz que realmente estava ocupada. Ela muda de assunto e sugere ir para algum lugar. Ele pergunta como ele vai fazer isso, sendo que ela nem estava interessada nele. Ela fala que ele tem um carro legal e que eles deveriam fazer compras ou algo do tipo. Ele pergunta se ela gostaria de fazer compras e ela diz que sim, então ele pergunta se foi por isso que ela voltou e ela diz que não. Ele pergunta porque ela acha que ele deveria levá-la para fazer compras e ela diz porque ele tem um carro legal e que parece que isso não é um problema pra ele. Ele diz que trabalhou duro pra ter esse carro e que ele não a conhece. E depois que ela pergunta se ele não quer conhecê-la, ele fala que tentou fazer isso mas que ela não demonstrou nenhum interesse. E ela diz que eles deveriam recomeçar. E já ele pergunta porque ele faria isso. E ele ainda fica ali mais algum tempo se fazendo de difícil, mas por final acaba convidando para entrar. E já dentro do carro, nesse momento da conversa, ele fala que ela não parecia estar muito interessada nele. Ela fala que só não deu uma boa olhada nele e que ela só estava ocupada no telefone. Ele pergunta se depois ela olhou pra trás e como ela diz que sim, ele fala que isso é muito louco e que ele deve ser bonito descostas. E ela diz que ele é muito bonito e não só pelas costas. Ele fala que sinceramente ele sente que se não fosse o carro ela não teria voltado. E ela diz que talvez. Ele fala que isso faz ele pensar que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e já ele diz que se ele estiver errado ela pode dizer. E ela diz que não e fala que realmente gostou dele. Ele pergunta se ela está vendo aquela porta e diz que ela pode sair por ela porque ele não curte interesseira. Ela fala que tudo bem e pergunta se ele vai abrir a porta e ele fala que ela pode abrir sozinha. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que não tem nenhuma dúvida. Ela pergunta se ele tem certeza e fala que eles podem conversar com mais calma no banco de trás do carro. E ele pergunta fazer o que e ela diz que eles podem ver no que vai dar. Ele pergunta se é verdade e em seguida diz pra ela que se ela tivesse feito as escolhas certas mas como não é o caso deseja uma ótima caminhada pra ela. E ela diz que tudo bem. O Nair começa a conversa perguntando se está tudo bem e ela dá um oi pra ele. Ele diz que ela está incrível e pergunta o nome dela. Ela fica pensativa mas depois que ele diz o nome dele ela também diz o nome dela mas como ela prefere não apertar a mão dele ela pede desculpa. Ele pergunta se ela não quer apertar a mão dele e em seguida diz que está tentando conhecê-la. Ele fala que é novo na cidade e que só está tentando fazer uma nova amizade. Ele pede pra ela passar o Instagram dela mas ela diz que não tem. Ele fala que pode ser o número mas ela diz que o telefone dela está descarregado. Ele fala que é só ela dizer o número dela que ele salva no telefone dele. E como ela diz que ela mal conhece ele fala que entende e deseja um ótimo dia pra ela. Mas assim de repente ela volta e pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele disse que morava ali perto. Ele fala que é verdade mas que ele ia conhecer o lugar com o carro dele. Ela pergunta porque ele não disse que o carro era dele. Mas ele fala que não entendeu. Ela repete a pergunta novamente e ele fala que não está entendendo e pede pra ela chegar mais perto. E como ela pergunta novamente ele pergunta quem é que começa a conversa dizendo esse é o meu carro. Ela fala que tem gente que faz questão de dizer mas ele fala que ele não é assim. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela diz que tudo bem e tenta se apresentar. Então ele pergunta se agora ela quer apertar a mão dele. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e diz que vai nessa e ela pergunta se ele tem certeza. Ele pergunta como assim se ele tem certeza e diz que ele tentou conhecê-la mas que ela não quis. Ela fala que eles podem conversar e ele fala que acabou de tentar fazer isso na calçada. Ela fala que agora é diferente e ele pergunta como assim diferente. E depois que ela fala que agora ela sabe mais sobre ele ele fala que não gosta de enrolação e pergunta o que realmente ela quer. Ela fala que gostaria de dar uma volta com ele e ele pergunta se é verdade e também pergunta porque ele a deixaria entrar no carro dele. E ela diz porque ele estava interessado nela mas ele fala que não estava interessado nela só estava tentando fazer uma amizade. Então ela diz que eles podem ser amigos. Ele pergunta se agora ela quer ser amiga dele e em seguida pede o número dela. E como ela diz que sim ele fala que quer dizer que agora ele consegue o número dela. Ele pega o número dela e depois ainda fica ali mais algum tempo conversando e em seguida a convida para entrar no carro. E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela ele pergunta o que ela acha deles irem para um hotel. Ela pensa um pouco e pergunta pra que. Ele fala que ela disse que ela gostaria de se divertir e ela fala que é verdade então ele fala que eles podem ir pra lá. Então ele pergunta se isso foi demais pra ela. E em seguida diz que ele só pensou que ela estivesse no mesmo clima que o dele. E ela diz que não sabe. Então ele fala que ela ficou muito empolgada depois de ver o carro dele e já ela fala que a empolgação dela varia muito. Ele pergunta se ela concorda que ela voltou por causa do carro dele e ela diz que sim. Ele pergunta se ela quer ir para outro lugar e que não precisa ser no hotel. E como ela fala que não vai ele pergunta então porque ela voltou e ela diz que voltou porque ele tem um carro legal. Ele fala que só precisa entender porque ela só demonstrou interesse por ele depois de ver o carro dele e que ele precisa saber aonde ela quer chegar. E ela diz que não quer chegar em lugar nenhum. Ele fala que já que é assim vai ser melhor se ela sair do carro dele e ela diz que tudo bem. Ele dá um tchau pra ela e deseja um ótimo dia. O Nair começa o vídeo dizendo que pra falar a verdade essa garota faz o tipo dele mas que nós vamos ver o que ela tem pra dizer. O Nair se aproxima e pergunta se está tudo bem. Mas ela diz que está ocupada no telefone. Ele pergunta se ela não pode dar uma pausa mas ela fala que não está interessada. E como ele diz que não entendeu mais uma vez ela fala que não está interessada. E em seguida ele tenta se apresentar mas ela diz que não está com tempo pra isso agora. Ele fala que ela não parece uma pessoa muito ocupada mas por final acaba se despedindo dela. Ela pergunta se é dele e ele fala que não entendeu então ela repete novamente. Ele fala que ela viu ele abrindo a porta do carro e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta pra onde ele vai agora e ele diz que isso não faz diferença pra ela e pergunta se não é verdade. Ela pergunta porque ele está dizendo isso e ele fala porque ela deixou muito claro que não tem nenhum interesse em conversar com ele. Ela fala que não pôde conversar com ele porque ela estava resolvendo um negócio importante. Ele fala que vai embora e já ela pede desculpas pela forma que ela falou com ele. Ele pergunta a desculpa pelo que e fala que ela só disse o que ela quis dizer e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele ele fala que o nome dele é Nair e pergunta da onde ela é. E como ela fala que é do Texas ele fala que Texas é um lugar muito legal. Ela também pergunta da onde ele é e ele fala que é de Ohio Cincinnati. Ele fala que acabou de se mudar e que estava dando uma volta pelo bairro e tentando conhecer novas pessoas. E depois que ele fala que ele pensou que teria um bom começo conversando com ela ela fala que ele a abordou de uma forma errada. E ele fala que vai embora porque ele não quer perder o tempo dele. Ela pede pra ele esperar e fala que ela gostaria de mostrar o lugar pra ele e que assim eles podem se conhecer. Ele pergunta porque ela quer conhecê-lo e pergunta o que ela tem em mente. Ela fala que sinceramente se interessou por ele e que eles poderiam sair para almoçar. E depois disso não demora muito e ele a convida para entrar no carro. E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela nesse momento ele pergunta o que ela espera de um homem num relacionamento. E ela responde dizendo que ela procura um homem provedor e que cuide dela. Então ele pergunta se ela também vai saber cuidar do homem dela. E ela pergunta como assim. O Nair pergunta como ela pretende cuidar dele já que ele vai ser o provedor. Ela diz que vai dar atenção e que vai estar sempre presente. Ele fala que tudo bem e diz que ele precisa fazer uma pergunta. E ele pergunta vamos supor se o marido dela de um dia para o outro perca tudo se ele vai poder contar com ela para ajudá-lo. E como ela diz que não ele pergunta por que não. Ela diz que não é isso que ela está procurando que ela está procurando alguém que ajude ela e não alguém que ela vai ter que carregar nas costas. Ele fala que talvez hoje ela possa precisar de ajuda mas que amanhã possa ser o futuro marido dela. E como mais uma vez ela fala que não é isso que ela está procurando. Ele fala que isso é muito louco e pergunta se ela não está disposta a passar por tempos difíceis. Ele fala que sinceramente ele está percebendo que essa conversa não vai chegar a lugar nenhum. E fala que ele sabe que ela só voltou para conversar com ele porque viu o carro dele e que sendo assim vai ser melhor ela sair. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim. Então ela fala que tudo bem e já ele deseja um ótimo dia para ela. Tchau. 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 Tchau.